Meu nome é Maria Lúcia, eu moro na Santa Cruz, eu estou aqui na casa da minha filha, no aeroporto 4. Todo mundo sabe que a televisão vai ser desligada, né? Todo mundo sabe que tem que ter o aparelhinho. Aí nós chamamos as vizinhas para fazer o mutirão e sabe, para fazer o cadastramento. O meu neto Daniel, se não tivesse a televisão era ruim, né? Porque ele gosta de ficar assistindo. Ele é autista, ele não anda, ele está com dois anos e quatro meses. Ele não anda, tem que ir na Pai. É muito bom ter a televisão, né? Que ajuda para ir lá acalmar. Antes de ter o aparelho, a televisão era ruim. Agora está bom, vem a pessoa perfeita assim, sabe? Colorida.